A presidência solicita às deputadas e os deputados que façam o seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença, posicione a digital no leitor, observe se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento seguinte correspondência. Da senhora de Morá Oliveira, denunciando e testemunhou uma violação de direitos humanos em cárcere privado no sacolão Moura Prata de Carlos Prats. Da senhora Maria Aparecida Monteiro Rezé de Costa, comunicando que não consegue regularizar a situação do seu imóvel, que foi adquirido em 1993 no município de Contagem. E que em 1997 fora desapropriada parcialmente, que após algumas obras da Prefeitura de Betim, na sua rua imóvel passou a pertencer ao município de Betim. Da senhora Clayson Edson de Carvalho Soares, repudiando os atos xenofóbicos praticados pelo prefeito de Betim, em 7 de novembro de 2022, que discursou com preconceito, áudio e intolerância contra toda a população do Nordeste brasileiro. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento da seguinte proposição, da qual foi designada como relatora. Projeto de lei de número 4.427, 2017, primeiro turno, deputado Andréa de Jesus. Segunda parte da primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 4.247, 2017, que institui o sistema estadual de ensino de Minas Gerais e o programa Escola Sem Partido. Autor, deputado Léo Portela, relatora, deputada Andréa de Jesus. Solicita a distribuição e avulso. Segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispençam apreciação do plenário. Requerimento de número 683, 2023, turno único. Requer que seja formulada a voto e congratulações com movimentos atingidos por Barragemab pelo relevante serviço prestado em prol da sociedade como um todo e nesses 32 anos de sua existência. Autor, comissão de administração pública. Em votação, requer que seja formulado a voto e congratulações para a senhora do plenário. Duda Salabete, por ser a primeira mulher trans eleita deputada federal na história de Minas Gerais e por ser a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. Autor do requerimento, comissão de participação popular. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, registram o voto contrário de Bruno Engler e Caporizo. Terceira fase, aprovado. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Passa a presidência ao deputado Betão para colocar em votação os requerimentos de minha autoria. Boa tarde. Requerimento, comissão número 893, barra 2023, requer que, desculpe, assinado por deputada Andréa de Jesus, Bela Gonçalves, Leninha, Leleco Pimentel, Beatriz Serqueira, Macaé Varisto. Requer que seja encaminhada a secretária de Estado de Minho Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte, pediu de informações a intenção do governo de Minas de alterar os limites do parque estadual da Serra Rolamoça, em especial da porção oeste que comporta a bacia do Rio Paraopeba, para permitir a construção do Rodanel, conforme denúncias realizadas na audiência pública, que, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar de Enfrentamento do Rodanel, da região metropolitana de Belo Horizonte. debateu os impactos do projeto do Rodanel para a população local, povos e comunidades tradicionais, que serão atingidos pelo empreendimento. Bom, indago aos deputados aqui, só posso ler tudo em bloco e depois a gente vota, ou se alguém prefere que por partes. Então, feita a leitura do requerimento em comissão, 893, barra 2023, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da comissão, 894, barra 2023, assinado pelas deputadas Bela Gonçalves, André de Jesus, deputado Leleco Pimentel, Beatriz Serqueira e Macaé Varisto, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, à Defensoria Pública da União, às notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária desta comissão, que tem por finalidade debater, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar de Enfrentamento do Rodanel, da região metropolitana de Belo Horizonte, os impactos do projeto do Rodanel para a população local, povos e comunidades tradicionais que serão atingidas pelo empreendimento para conhecimento. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 895, 2023, das deputadas Bela Gonçalves, André de Jesus, Leninha, Leco Pimentel, Beatriz Serqueira e Macaé Varisto, que requer as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar de Enfrentamento do Rodanel da região metropolitana de Belo Horizonte, os impactos do projeto do Rodanel para a população local, povos e comunidades tradicionais que serão atingidas pelo empreendimento para conhecimento. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 896, barra 2023, a deputada que subscreve, requer, que seja formulado voto de congratulações com a prefeita Marília Campos pela posição firme contra o traçado do Rodanel, região metropolitana de Belo Horizonte, em seu município, bem como pelo levantamento realizado sobre os povos e comunidades tradicionais que serão impactadas pelo empreendimento. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Prefeitura de Contagem. Também um requerimento da deputada Bela Gonçalves, Andréa de Jesus, Leninha, Leleco, Pimentel, Beatriz Serqueiro, Bacaé e Evaristo. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado com os votos contrários do deputado Caporez, deputado Bruno Engler. 897, requerimento, barra 2023, deputada Bela Gonçalves, Andréa de Jesus, Leninha, Leleco, Pimentel, Beatriz Serqueira e Macaé Evaristo. Seja formulada manifestação de repúdio ao governador de Minas Gerais pela realização de cerimônia para assinatura do contrato de implantação do Rodanel, região metropolitana de Belo Horizonte, realizado sem a participação da população atingida. Consulta às comunidades tradicionais, bem como estudos de impacto ambiental, hídrico e de vizinhança. Requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação governador de Minas Gerais na cidade administrativa. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado com voto contrário do deputado Bruno Engler e do deputado Caporezzo. Requerimento 898 das deputadas Bela Gonçalves, Leleco, Pimentel, Leninha, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira e Macaé Evaristo. Seja realizada audiência pública no município de Betim para debater os impactos do projeto Rodanel, região metropolitana de Belo Horizonte, para a população local, povos e comunidades tradicionais que serão atingidas pelo empreendimento. Em votação, os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Bela Gonçalves, do deputado Leleco, Pimentel, deputada Leninha, deputada Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira e Macaé Evaristo, seja realizada visita ao quilômetro de Pinhões, no município de Santa Luzia, para conhecer a realidade local das comunidades tradicionais que serão atingidas para a implantação do Rodanel, região metropolitana de Belo Horizonte, bem como acompanhar a roubaria da comunidade quilombola de Pinhões pelos povos e pelas águas. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência à deputada Andréa Jesus. Passa a presidência para a deputada Bela Gonçalves, para colocar a votação e requerimentos de nossa autoria. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Requerimento de comissão 864, de 2023. Excelentíssima senhora, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, As deputadas que esse subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o racismo institucional contra povos e comunidades tradicionais. Deputada Andréa Jesus e deputada Leninha. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de comissão 1002, de 2023. Excelentíssima senhora, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o direito humano à educação e o fortalecimento dos espaços públicos de ensino, tendo em vista o aumento de ataques violentos e criminosos nas escolas de todo o país. Deputada Andréa de Jesus. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Excelentíssima senhora, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a reforma administrativa, projeto de lei nº 558, de 2023, e os impactos nos direitos humanos. Sala de comissões, 5 de abril de 2023, a autoria é a deputada Andréa de Jesus. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Esse você já tinha aprovado, não é? É porque estava só cedo, estava falando os nomes da propriedade. Esse aqui é mais ouro, sem falar o nome. Bom, entendeu? Devolvo a presidência para Andréa de Jesus, deputada. Requerimento sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Seja encaminhado ao presidente da Vale, em Belo Horizonte, pedir informações sobre os valores gastos na execução de obras de valores destinados aos proprietários de terrenos desapropriados para a construção do novo sistema de capacitação de água do Rio para o Peba. Em votação, requerimentos, deputados, que aprovam o permaneço como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Seja encaminhada a Companhia Siderúrgica Nacional, em Congonhas, e a Ferro Mineração S.A., em Congonhas, pedir de providência para a limpeza das águas e ressarcimento dos danos individuais e coletivos provocados pelo acidente ocorrido no dia 3 de março de 2023. Em votação, requerimentos, deputados e adeptadas, que aprovam o permaneço como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Bela Gonçalves. Seja encaminhada à Defensoria Pública, pedir de informação sobre como se deu a participação das pessoas atingidas do Distrito de Macacos, no município de Nova Lima, no âmbito do acordo do dia 15 de dezembro de 2022, entre Ministério Público e Defensoria. E avale frente à elevação do nível do risco da barragem B3 e B4. Em votação, requerimentos, deputados, que aprovam o permaneço como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Leleco Pimentel, que seja encaminhada à Prefeitura de Visconde, Rio Branco, pedir de informação no sentido de que esclareça, que se segue. Recebemos informações por parte da imprensa e de lideranças locais, dentro das quais o vereador Guilherme Guimarães, de que a mulher foi sepultada viva no cemitério municipal de Visconde, Rio Branco, na zona da Mata Mineira. Ela foi encontrada na manhã do dia 28 de março, por servidores do município, que notaram o cimento fresco na parte externa de um dos túmulos e resolveram averiguar. Antes do fato, foi o fim de evitar maiores prejuízos à própria administração pública, bem como para prevenir novas violações de direitos humanos em razão da negligência no zelo com o cemitério. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam o permaneço como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, que seja realizada audiência pública para debater à não participação das pessoas atingidas no distrito de Macacos, no município de Nova Lima, no âmbito do acordo celebrado do Ministério Público e Defensoria. Em votação, os requerimentos, deputados e deputadas que aprovam o permaneço como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça, ao Ministério Público de Minas Gerais, pedindo informações sobre como se dê a participação. Não, é porque vai para o Ministério isso aqui. Não, mas já teve um que eu já li sobre isso aqui. Mas, é, pedido de informação sobre o acordo de Macacos, celebrado no dia 15 de dezembro. Em votação, os requerimentos, deputados e deputadas que aprovam o permaneço como se encontra, aprovado. Seja realizada, deputada Bela Gonçalves, seja realizada audiência pública para debater o despejo realizado em Uberlândia no dia 1º de março, de abril, no Galpão Skate UD. Em votação, os requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam o permaneço como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada à Prefeitura de Uberlândia o pedido de informação sobre as seguintes questões. A Prefeitura de Uberlândia tomou reconhecimento do despejo realizado no dia 1º e qual a posição diante do governo municipal diante da perda do espaço histórico de prática de skate na cidade e quais as alternativas que o município possui para não gerar prejuízo aos skatistas que tiveram seu espaço de treinamento destruído. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam o permaneço como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja formulado o voto de congratulações com o diretor estadual do Partido Socializa e Liberdade e o diretor municipal do Partido Socializa e Liberdade em Belo Horizonte, PSOL, pelo ajuizamento da ação judicial que culminou na cassação da chapa dos vereadores do partido. Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, em razão da fraude e aplicação de cota de gênero nos termos do julgamento proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Requer que seja dada ciência dessa manifestação ao diretor do partido. Em votação, requerimento... É realmente lamentável o que aconteceu aí com a cassação da chapa que culminou na retirada do mandato do vereador Unier, de Belo Horizonte, uma vez que foi uma excentricidade jurídica injustificável. eles haviam... PSOL havia perdido em primeira e segunda instância e, de maneira muito difícil de entender, talvez, quem sabe, por estar aí agindo com viés político, o TSE, agindo de forma nada coerente com as decisões de primeira e segunda instância, resolveu atender a um pedido que tem uma péssima fundamentação por parte do PSOL. Agora, o PRTB fez aí um recurso para o STF. Provavelmente, a Suprema Corte vai manter a decisão, porque isso aí parece mais mesmo um jogo de cartas marcadas, onde a esquerda, quando pede alguma coisa, tem os seus pedidos atendidos no ativismo judicial que se criou no Brasil e a direita, infelizmente, não tem, assim, tantos representantes nas altas cortes nacionais, mas eu quero registrar aqui o meu total repúdio a essa injustiça que está acontecendo e que realmente fere frontalmente o que o tal do PSOL diz defender, que é a democracia. Obrigado. Para encaminhar, presidenta, com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Bom, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o partido, do qual também faço parte, pela proposição dessa ação. Faz, cem anos que as mulheres adquiriram o direito ao voto. Faz, ainda, pouco tempo que as mulheres conseguiram ser eleitas e estarem representadas em partidos políticos dentro dos espaços eleitorais. Ainda somos cerca de 15% das representantes nos parlamentos. Em função dessa subrepresentação das mulheres, que são, inclusive, a maioria entre o eleitorado brasileiro, é que foi conquistada a legislação eleitoral sobre cotas de mulheres dentro das chapas dos partidos políticos. Cotas essas que não podem ser usurpadas nem fraudadas por qualquer partido que seja, com o risco desse partido ter todos os seus votos anulados. Foi exatamente o que decidiu a Corte Máxima do Tribunal Regional Eleitoral. Então, é uma decisão final da Justiça Eleitoral. Agora, recurso cabe apenas para outros órgãos. Essa é a instância máxima do que diz a Justiça Eleitoral brasileira, de que essa chapa tem que ser caçada, todos os vereadores do PRTB, seus votos anulados. O UNER perde o seu mandato hoje, mas é importante dizer que a Justiça foi extremamente lenta no julgamento dessa ação. E esse é um fato que eu queria trazer aqui. A gente viu o caso do julgamento do Júlio Fessor, que era vereador da rede, que foi eleito e não conseguiu ser empossado porque tinha uma multa de muitos anos atrás de uma pena judicial que ele já havia cumprido. Mas a Justiça foi rápida, então, a impedir que o Júlio Fessor assumisse a sua cadeira de vereador. Agora, a Justiça demorou dois anos, mais de dois anos, para caçar a chapa flagrantemente ilegal e fraudulenta do PRTB, que utilizou mulheres como candidatas fantasma, candidatas laranja, que não utilizaram recurso, tempo de televisão, não produziram panfletos ou sequer fizeram campanha, o que ficou registrado, para conseguir os votos. Dentro dessa chapa estava o então vereador Nicolas Ferreira, que se beneficiou da lentidão da Justiça. Agora, eu pergunto, ele, que é uma fraude política, e isso está provado nessa eleição, não está sendo obrigada a devolver o salário de vereador ou a verba de gabinete que utilizou durante todo esse tempo. Isso me parece pouco e não razoável. não vai voltar atrás os projetos de lei que ele votou e propôs dentro de Belo Horizonte. Não vai voltar atrás o estrago ideológico que ele produziu dentro da casa, inclusive com violência política contra vereadoras, na época eu, Duda Salaberti, Macaé Evaristo, Isa Lourença e tantas outras pessoas. Não vai voltar atrás o fato dele, na condição de vereador, ter exposto uma jovem trans dentro de uma escola em Belo Horizonte num vídeo o que está sendo investigado pelo Ministério Público e que deve provavelmente levar ao indiciamento. Infelizmente, a demora de julgamento da Justiça Brasileira fez com que essa política de ógo e de fraude prosperasse e hoje ele tenha o seu mandato de deputado federal intocado. É uma lástima. E eu queria só dizer que ele, que de forma ridícula, colocou uma peruca na cabeça e disse que mulheres trans são aquelas que ameaçam o lugar das mulheres, ele fraudou com o seu partido o espaço das mulheres na política e teve a chapa da qual ele participou anulada. Quem é o verdadeiro ameaça para as mulheres? Quem realmente está usurpando o espaço das mulheres na política que já é tão restrito? Parabéns ao Partido Socialismo e Liberdade por ter verificado essa fraude, ter anulado essa decisão. Embora ela não venha com o tempo a contento do que a gente esperava, a gente acha importante para dizer que o início da carreira política desse, hoje, deputado antes vereador foi baseada na fraude eleitoral. Muito obrigada. Para encaminhar, senhora presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engle. Obrigado, senhora presidente. Tem umas coisas que a gente tem que rir, que tem que anular os votos, os votos são uma fraude. Primeiro que o Nicolas não só fez a cadeira dele, ele bateu o quociente eleitoral com uma chapa do PRTB e tinha voto para fazer duas cadeiras de vereadores em Belo Horizonte. Infelizmente, por uma questão de pouco mais de 100 votos, o Lune não conseguiu 10% do quociente eleitoral, o que impossibilitou que ele tomasse posse no início do mandato, só veio tomar posse posteriormente como suplente. Então, o Nicolas não fez voto de nenhum voto da chapa, pelo contrário, ele deixou voto para a chapa. Foi assim como vereador e foi assim agora como deputado federal. O deputado federal mais votado da história de Minas Gerais e pela primeira vez um deputado de Minas Gerais o mais votado do Brasil, que normalmente eles vêm de São Paulo, que tem o dobro de eleitores que nós temos aqui. Agora, aí a gente vem falar de democracia, de representação do povo. O Nicolas sozinho teve mais do que quatro vezes mais todos os votos que qualquer candidato do PSOL na Câmara dos Vereadores, mas ele não tem representatividade, que representa o povo mesmo, o PSOL. Olha, é para rir, né? Deve ser para rir. Agora, lamentável a decisão do TSE que vem contra o que foi decidido em primeira instância, o que foi decidido em segunda instância, o que denota um viés político da decisão, uma decisão que não apresenta nenhum caráter jurídico, mas é realmente uma tentativa de tirar um bom vereador, o vereador do Nero Augusto. Infelizmente, Belo Horizonte perde e perde representatividade, porque a escolha da população não está sendo respeitada. A população votou na chapa do PRTB, a população votou no Nicolás Serreira, a população votou no Nero Augusto, e agora a população tem o direito de ter um representante ali fazendo valer seus interesses, negado. Então, é uma decisão absolutamente lamentável e não há porquê a gente fazer voto de congratulações nesse sentido. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Betão. O que eu estou lendo aqui é uma matéria do Tribunal Superior e aqui diz que teve dessas candidatas mulheres que foram usadas pelo PRTB, teve candidata que não teve nenhum voto, nenhum voto dela mesmo. Isso é inaceitável, não é, deputado? Quer dizer que as mulheres foram candidatas e elas sequer votaram nela, voto, zero votos. Como é que a gente pode chamar uma coisa dessa? A gente só pode chamar isso aqui de fraude, está comprovado aqui, aqui na matéria, é fraude. Isso não pode acontecer? Como é que uma pessoa é candidata? É mais claro que o dia isso. as pessoas, as mulheres foram usurpadas, utilizadas para completar a cota de 30% e nem fizeram campanha, elas não votaram nelas, ela não teve um voto. Fraude. Tem que rir mesmo, né, deputado? É fraude. Obrigado. Em votação, requerimento, os deputados, deputadas que aprovam... por gentileza, eu quero que conste em ata o meu voto contrário. Sempre, sempre registre em ata o seu voto, deputado. Os deputados, deputadas que aprovam o que se encontram, registra o voto não do deputado Brulho Engler e do deputado Caporezo. Aprovado o requerimento. A presidência destina a terceira fase da segunda parte, ou seja, a segunda fase da reunião para ouvir o seguinte cidadão. Vamos ouvir o senhor Luciano Solar, ele é vereador do Partido Verde em Alfenas. Senhor Luciano, só tem cinco minutos? Acho que o senhor também tem o material em vídeo, né? Tem, tem o vídeo, mas é 20 segundos, eu vou começar a fala e concluo com o vídeo. Com o vídeo, ótimo. Bem, boa noite a vossas excelências, o público também que nos acompanha de casa, o público presente. Bem, eu sou vereador em Alfenas, sou professor, ministro aulas, sou concursado em dois cargos do Estado, ministro aulas há 10 anos em escola de periferia, trabalho com adolescentes em situação de alta vulnerabilidade e desde o ano passado nos bloqueios criminosos que aconteceram nas estradas, afrontando a democracia e afrontando as ordens do Supremo Tribunal Federal, inclusive as próprias ordens do governador Zema. Eu estava passando na rodovia que estava bloqueada e então inquiri os policiais que listavam dois policiais se nada seria feito, os quais me responderam negativamente. Nenhuma multa foi emitida naquele dia, eles queimaram pneus também na rodovia, eu sou o vereador que fez a lei anti-queimados no nosso município, ninguém foi multado, ninguém foi punido. Bem, a partir disso eu fiz um vídeo, esse vídeo viralizou, os policiais que estavam me processaram, estão pedindo indenização de 48 mil reais, uma clara perseguição, e a partir disso eu comecei a ser abordado fora de blitz na minha cidade pela polícia militar na minha cidade. E na última ocorrência que eu fui abordado, eu já tinha, o meu veículo em dez dias foi apreendido duas vezes. Na primeira vez ele foi apreendido porque estava com o IPVA pago, taxa de licenciamento pago, mas tinha multas que eu não sabia que existiam e isso gerou a não emissão do documento de 2022. Até aí tudo bem, de fato, a PM tecnicamente poderia apreender meu veículo, o veículo foi apreendido. Na sexta-feira passada, eu fui levar o veículo para a vistoria no horário agendado, às 4h40 da tarde, o que me gera uma certa estranheza, o vistoriador não estava. Esperei até às seis, voltei, abasteci o carro, porque estava sem gasolina, estava voltando para casa. Ao voltar de casa, eu fui perseguido por um tático móvel que me perseguiu, fechou meu carro, me abordou com armas, vistoriou todo o meu carro e disse que não constava no sistema que eu tinha pagado. Eu mostrei todas as guias de pagamento para os policiais, que mesmo assim insistiram em apreender o veículo. Enquanto o cidadão, eu resisti civilmente à apreensão do meu veículo, porque era uma apreensão totalmente injusta e ilegítima, com clara denotação de perseguição policial. E, dentro dessa perspectiva, eu recebi voz de prisão, a qual eu não resisti. E, então, entreguei os braços para ser algemado, fui algemado e tomei um mata-leão. Tomei um mata-leão até desmaiar. E desmaiei, depois eu fui conduzido para a delegacia e, no boletim de ocorrência, os policiais colocaram que perseguiram o meu veículo porque eu estava mexendo no celular, o tático móvel, treinado para lidar com situações de alta periculosidade. Eu acho que o meu caso é o primeiro da história do Estado de Minas Gerais, onde um tático móvel com quatro policiais armados até os dentes perseguiram um cidadão civil, vereador da cidade de Alfenas, professor de periferia, porque ele estava mexendo no celular. Enfim, essa é a minha fala e, rapidamente, eu queria ressaltar a importância dos direitos humanos, que muita gente destruiu esse conceito. Isso foi expedido na ONU, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, no pós-Segunda Guerra Mundial, onde a humanidade viveu o seu pior momento na história. E as cicatrizes disso estão em nós até hoje. Então, direitos humanos não é para proteger criminoso. Direitos humanos são para se defender todo e qualquer cidadão, independente de gênero, orientação sexual, cor, sexo, não importa. e a nossa humanidade vive uma crise coletiva, humanitária, ecológica, uma crise global de princípios e de valores, aonde a violência se sobrepõe ao poder civil. E no nosso país, uma última coincidência, às seis horas da tarde, era aniversário da ditadura militar, 59 anos. Eu postei um vídeo há seis horas, dizendo que o poder militar tem que se submeter ao poder civil. Todos os países do mundo desenvolvido, o poder militar se submete ao poder civil. Nenhum país desenvolvido permite que o poder militar se sobrepõe ao poder civil. E, por coincidência, no mesmo dia, eu fui preso, sofri violência policial, com toda a truculência possível. E eu gostaria de passar o vídeo no momento em que eu fui estrangulado no Mata Leão, porque eu sou muito perigoso. meu carro cheio de livros, os policiais com fuzil, e eu estava representando perigo para esses policiais. E deixando claro que aqui eu não estou fazendo uma crítica à instituição Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O meu avô era tenente da Polícia Militar. Me deu muita educação. E para todos os meus tios e a minha mãe. Tenente Sebastião de Oliveira. Tenente da PM. Tenho amigos PMs, tenho outros parentes na Polícia Militar. Eu respeito à instituição. O que eu não respeito é a truculência de alguns militares que acham que estão acima da lei. Nitidamente, eu já estava rendido. desmaiei e me deixaram. Um policial fica me segurando pela mão para eu não cair. A minha voz está ruim. O que eu uso para trabalhar é a minha ferramenta de trabalho. Agora eu posso ficar com um problema definitivo nas minhas cordas vocais, ser afastado, ser um custo para o Estado, sendo que eu era um agente da bem-aventurança. Porque esses meninos que eu trabalho na periferia, um que eu consigo tirar do crime organizado é um a menos para trocar tiro com a polícia. E eu ser tratado assim pelas forças de segurança do Estado é muito humilhante. Muito humilhante. Eu dediquei a minha vida à educação. Eu passei em primeiro lugar em geral na Universidade Federal de Alfenas. Eu passei nos meus dois concursos em primeiro lugar. Eu escolhi ser professor de periferia. Sofrer violência policial é humilhante, ultrajante. E é isso o meu relato. Obrigada, V. Exª, vereador de Alfenas. Eu abro o microfone para os deputados para a gente ajudar no encaminhamento, mas de pronto a gente vai mandar essas imagens e todo o relato de V. Exª para o Ministério Público e a Corregidoria da Polícia para que ela analise as imagens e diga se isso, se não houve mesmo uso abusivo da força. E, no mais, eu queria reforçar que a gente também vai pedir tudo aquilo que a gente já pediu para os policiais que estavam envolvidos em atos antidemocráticos. Nós queremos saber da Corregidoria da Polícia Militar quais os procedimentos foram dados para esses supostos policiais que estavam acobertando atos antidemocráticos. e vamos seguir aqui, acho que é muito importante, vereador, eu já estou há mais de um ano, meu trabalho é garantido, infelizmente, com escolta policial, porque as pessoas confundem democracia com libertinagem, com abuso de poder, e nós estamos aqui para garantir democracia, cidadão, e a segurança precisa ser, tem que ter lealdade com a comunidade e cumprir seu papel. eu recomendo e eu posso encaminhar também para o programa de proteção do Estado, que é um programa também que eu faço parte, não só do Estado, mas um programa federal, que acompanhe e que garanta que nenhuma unha, nenhum cabelo seu caia, enquanto você tiver um exercício legítimo, que é de vereador, e de denunciar qualquer ato de violência ou de atos antidemocráticos aqui no Estado de Minas Gerais. Eu gostaria muito de receber o programa de proteção, inclusive os policiais no momento que eles vistoriaram o meu carro, eles me perguntavam a todo momento cadê a droga, que droga, eu fiquei com medo de ser forjado e ter minha vida destruída, minha mãe quase infartou, eu tenho mãe idosa, quero sim, desejo. Será encaminhado, qual a palavra do deputado Abelo Gonçalves? Em primeiro lugar, Luciana, minha solidariedade, sabe? Minha solidariedade a você e meu lamento por tudo isso que aconteceu. Sofrer uma violação de direitos humanos por parte da polícia militar, e nesse caso você sozinho diante de tantos homens, ela sempre é terrível. Agora, isso acontecer no exercício do mandato parlamentar é uma coisa que fere você, fere sua família, mas fere também a democracia, fere também a prerrogativa da atividade parlamentar que você estava realizando. Me parece absurdo essa situação que está acontecendo no seu município. Achei muito pertinentes as propostas aqui do deputado Andréa de Jesus, que tem, inclusive, um projeto de lei para discutir violência política, que fala muito sobre isso, mas eu queria provocar uma questão adicional para que a gente faça um requerimento também. Eu já passei por uma situação, várias situações, de violência policial, também no exercício do meu mandato enquanto vereadora. Já cheguei até um extremo da detenção também, que aconteceu no exercício do meu mandato. E, nesses casos, é importante que não apenas você responda, mas que o poder legislativo responda uma vez que ele foi também violado. Então, eu queria deixar aqui um requerimento, um ofício para a Câmara Municipal, seu município, colocando a Comissão de Direitos Humanos à disposição para buscar intermediação junto com o Comando-Geral da Polícia Militar. Eu acho que é preciso ter uma reunião com o Comando-Geral da Polícia Militar para que pare, de fato, essa situação em relação ao seu mandato e a você na cidade e para que, de fato, os fatos sejam apurados de forma mais rápida, porque a gente sabe, muitas vezes, da lentidão das corredorias e das procuradorias. E eu acho que a Andréia, como presidenta, eu como vice-presidente, nós, enquanto integrantes, podemos oficiar o comando da Polícia Militar para uma conversa sobre esse assunto, acho que seria importante. E oficiar a Câmara Municipal no sentido da disposição de colaborar com ela também na tomada de providências. É importante que a gente cobre que a sua segurança seja garantida pela Câmara Municipal. Que a gente cobre que o município preste também segurança pública se for necessário. E aí é tão estranho quando é quem deveria proteger o seu mandato, que é os fórmulos de segurança pública que estão violando. Mas isso é importante que aconteça. Com a palavra, o deputado Betão. Pode falar. Vocês falaram juntos, não? Ele falou primeiro. Então, deputado Caporezzo. Bem, eu acho importante aqui, em defesa da Polícia Militar, na minha condição de cabo da Polícia Militar, esclarecer essa situação aí dos bloqueios que foram realizados no dia 8. A Polícia Militar, ela não tem efetivo suficiente para a demanda que aconteceu naquele dia. Então, não é que a Polícia não fez nada. É que tudo que a Polícia podia fazer naquele momento, logisticamente falando, era o quê? Observar as manifestações. Porque, realmente, o que a Polícia vai fazer. Não tem o que fazer. Essa questão aí também depende da Polícia Civil. Não é só da Polícia Militar. Então, fica aqui registrada a minha defesa da PM, que observou as manifestações que foram ali realizadas de maneira espontânea pela população. Então, tentar denegrir a imagem da Polícia dizendo que eles não fizeram nada é algo que realmente não condiz com a realidade. E eu quero aproveitar também, algo que é pertinente ao tema, até porque o vereador é professor, para pedir um minuto de silêncio pelas vítimas da chacina lá de Blumenau, de um psicopata que com uma machadinha matou quatro crianças em uma creche hoje. É regimental. Um minuto de silêncio. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Com a palavra o deputado Betão. Presidente, primeiro a minha dirigir aqui o professor e vereador. Eu também sou professor, trabalhei muito na periferia, em Juiz de Fora. Sou professor de geografia. E me solidarizar com o senhor, com essa situação. E eu acho que os encaminhamentos que estão sendo apresentados aqui, que a deputada Bela, a deputada Andréa Jesus apresentou, acho que são interessantes, numa situação que é dessa que nós estamos vivendo, que o senhor viveu, e que continua vivendo lá em Alfenas, a cidade que eu conheci recentemente. E nós temos aqui, deputadas, o militar, que é o chefe aqui da Polícia Militar, da Assembleia. Eu acho que a gente poderia também colocá-lo no circuito, para poder indagar desses, isso, para poder indagar desses policiais, do próprio batalhão, sobre essa situação. Eu já vivi também período de, eu não chamaria de bloqueio de estrada, eu já fiz um desbloqueio de estrada, abri cancela, de pedágio, para o pessoal poder passar, que eu acho que é mais interessante. mas tomei tanta borrachada, deputada Bela, que até hoje, em alguns momentos serve de uma forma, em outros não. Mas queria deixar a solidariedade aí, nós vamos pegar, isso só fez bem de ter vindo aqui na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu acho que nós temos todas as condições de estar ajudando nesse processo. Eu vou apresentar aqui de forma oral aos cinco requerimentos que a gente teve um entendimento aqui que era necessário fazer, para a gente já colocar em votação, Betão, e já aprovar esses requerimentos, um deles é pedir de informação à Corregidoria da Polícia e ao controle externo da atividade policial do Ministério Público, informações sobre as denúncias que você fez em janeiro, de um comportamento no sentido de tentar acobertar os atos do oito de janeiro. Foi antes. Entendi, aquela ocupação do início do resultado eleitoral. Mas a gente pode formular melhor, mas é isso, pedir de informação sobre os atos pretéritos, pedir de providência à Corregidoria diante das imagens que você trouxe dos policiais aí te abordando, pedir de providência ao Ministério Público também diante das imagens e das denúncias orais que você trouxe, pedir de providência ao programa de proteção para analisar se é um caso de incluir você no programa e pedir de providência à Câmara Municipal de Alfeiras para se posicionar. Você quer elaborar melhor o requerimento da Câmara? Não, eu acho que é na verdade um pedido de informação sobre quais providências foram tomadas, mas no requerimento também colocar a comissão à disposição para apoiar as ações. Sim, colocar a comissão à disposição da Câmara Municipal de Alfenas para acompanhar os procedimentos. Em votação aos requerimentos, os deputados... Em votação aos requerimentos, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Obrigada, gente. Primeiro, antes de finalizar aqui, já anteciparam esse um minuto de silêncio muito importante. Acho que todas nós que somos mães hoje, de fato, estamos com o coração dilacerado com a notícia das crianças que vieram a óbito na creche. Essa situação de violência que tem alcançado os espaços que eram espaços de segurança, escola, espaços coletivos de formação precisa ser sanado. E aí eu defendo historicamente a política para o fim do armamento, que a gente não tem a arma na mão de civis. Já é... Já causa muito dano às armas na mão da segurança pública, mas a segurança pública é treinada. Então, nós defendemos o fim das armas na mão de civis. mas nós também precisamos continuar cuidando das crianças, cuidando dos espaços de educação, discutindo o que é violência e o quanto a gente ainda está vivendo as consequências de um país que foi conduzido nos últimos anos por pessoas que alimentaram os discursos de ódio, de violência, de ataques. E, por último, é muito grave também que a gente já sabe, que tem ainda programas, tem videogames, jogos de videogames que têm estimulado também a violência. Nós já acionamos o Ministério Público para retomar esse debate. Tem programas e videogames que têm excitado os jovens a praticar atos de violência contra os seus pares, na sua comunidade. Então, isso também precisa ser rediscutido para garantir que o Estatuto da Criança e do Adolescente garanta a preservação da vida dos jovens e a proteção daqueles que estão no ambiente escolar. Então, é um debate importante, a gente vai seguir cobrando isso e jamais responsabilizar de forma isolada a nossa juventude que é refém dessa violência, refém desses discursos de ódio que precisam ser tratados. e outra coisa, eu quero parabenizar o PSOL pela iniciativa. Todas nós, mulheres, ganhamos quando as mulheres se movimentam para garantir que a gente tenha condições de participar da política. Em todos os partidos precisa ser revisto ainda, as mulheres ainda somos minoria, depois de tanta luta, de tanto trabalho, nós elegemos muitos camaradas, mas quando se trata da nossa eleição a gente precisa de muita força, então foi muito importante agir e chamar os tribunais a se posicionar, porque os outros partidos também precisam ser fiscalizados com a mesma intensidade para que as mulheres não sejam silenciadas ou desmotivadas a participar dos processos eleitorais. Então, é uma decisão histórica e que ela seja aplicada para todos aqueles que ficam usando o nosso corpo, seja para se promover, porque é os videozinhos ali atacando a gente ou impedindo a gente de ter acesso que é algo que é fundamental, que é participar da democracia e a democracia formal. Para finalizar, parabéns, vereador, por ter vindo. A gente recebe dezenas de denúncias de vereadoras, principalmente as mulheres, e elas ainda não se sentem confortáveis de vir nos espaços abertos para denunciar, mas essa violência que tenta silenciar a democracia não pode perdurar. Então, essa comissão está sempre disponível para aqueles que conseguem vir fazer denúncia ao vivo, mas aquelas que estão sendo acompanhadas. A gente tem fortalecido, a Câmara Federal, recentemente, a deputada federal Maria do Rosário lançou uma cartilha falando o que é violência política de gênero e raça. Nós sabemos que o povo negro segue ainda fora dos espaços de poder e é perseguido por isso e as mulheres fundamentalmente. Então, a gente vai trazer esse debate na casa constantemente, tem um projeto que saiu de votação por falta de entendimento do que nós queremos, fortalecer a democracia e garantir segurança para a gente exercer nosso mandato. Então, parabéns, a gente segue com esse compromisso de denunciar, mas também apresentar alternativas. Nós não estamos aqui fazendo caça às bruxas, mas se existem servidores públicos na segurança pública que não entenderam seu papel como cidadão e como servidor público, ele precisa ser corrigido e a corrigidoria tem que agir nesse sentido. Eu agradeço a presença de todos, a presidência Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares e dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da arte e encerra os trabalhos. E aí a presidência